Se arrependimento matasse de verdade o mundo inteiro. Era um cemitério só. Aragão era casado com a Arlinda. Só que o coração dela era de Chico. Aragão descobriu e pum! Matou o amante. Mas ainda deu tempo de Chico fazer um filho em Arlinda. Tu quer que eu conte pra todo mundo que esse filho é meu? Ninguém tem porque desconfiado. Ele aceitou o menino Gabriel, só que nunca amou esse garoto. Se tu me afastar do meu filho, eu me mato. Faça isso, linda, e eu acabo com a vida dele também. Foram anos de pecado e mentira, mas as verdades que são enterradas um dia voltarão. Próxima sexta depois do Globo Repórter estreia. Amor te amo.